Sou a inimiga que a sua equipe disse que seria fácil As vezes, quando as pessoas são mono a um boneco Elas começam a tratar esse boneco como se fosse algo da família dela E se você falar mal dele, essa pessoa vai atacar com um acidente Eu tuitei aqui, eu tuitei aqui Opinião polêmica, a Ari dá muito dano Aí tem alguns comentários falando Nossa, ela afidada é a mesma coisa de um Z de 0 barra 10 contra um tanque E aí tem um cara que ele tá com a foto da Ari E ele respondeu uns 10 tweets falando Defendendo a Ari, falando que a Ari é boa e que não sei o que E tipo, eu percebo isso, que quando você fala do boneco Tipo, pô, esse boneco aí é meio fraco Aí o cara, não, porque é muito forte Caraca, tipo assim, amigão Tá tudo bem o seu boneco tá fraco Ou ele ser ruim, não precisa defender ele como se fosse sua mãe Tipo, tá tudo bem, tá tudo bem Ah, já, nossa senhora E aí, mano Nossa, quando eu falava da Samira Quando eu falava da Kayle E você foi inventar de jogar de Kayle E aí o cara tá aqui, mano Bem Ele tá com unhas e dentes defendendo a Ari aqui, mano No meu tweet Lenda, né? Porque ele tá concordando comigo Porque eu falei que a Ari dá dano Ele tá aqui defendendo a Ari Logo, Tygon nunca errou Que isso, Ignite? Darius bot Darius tá bot ainda Quer campar um amiguinho porque o último ele perdeu A luz estelar vai prevalecer Uma Fitch Flash Hum, nice Uma Fitch Flash? Tá bom Eu acho que o Darius vai tá aqui de novo Eu não queria Ignitear, mas acho que eu não tinha dado Se eu não Ignitei Eu Ignitei Eu enfrento Oi Deve ter um Darius aqui, né? Morri Tem um Darius aqui, tá? A visão ali, Darius Tudo bem, tudo bem, tudo bem Morri não? Tem um Flash, tem um Flash Boa, boa time Não, o Fitch tá sem ult pra objetivo agora Tá sem ult? Ele tô agora? Ele tô pra tentar me matar Faz uns 15, 20 segundos no máximo Ah, então Tem ult não Eu vou ali, você vai? Boa Não, morra Não, morra Vários Tá, ele tá ganhando tempo pra ult voltar, tá vendo? Uhum O bot ele não veio, a sona tá aqui, velho Então ela tá chegando Ok Voltou a ult Dá pra puxar não? Boa Correu também Armei Nice Pega o Maralto Boa, Lapousa Quem viva o Maralto? Tá comigo Você leva a Tossola aí, né? É o mid aqui Eu vou te volto em 10, tá? Ó, o Darius ali Ele vai querer pular a pintura pra roubar? Eu consigo te armar ele aqui Vivo Vivo Dá a Raquel que eu tenho item Isso, dá a Raquel aí, vocês dois Um Malfite e um Darius do outro lado Não, não dá em nada Absorveu aí? É, tá tranquilo Meu caiu era uma minha esquerda Meu caiu era uma minha direita E eu permanecei intacto Mas não Eu sei que o Tagan tá muito tempo calado É que ele tá tentando matar alguém E conseguindo Voltou É dano, hein, Brand? Oi Hum, resta tristaninha pulando em cima de você Uma rena e seu canho na hora, hein? Cara, eu tô chegando pro lado, mas eu não tenho ult Nossa, só tá curando aqui Ele te mata? Mato, não O Darius matou Nossa, quase Mas deu certo Logo Nossa, na hora que eu pulei Eu já vi Eu já vi ele só metendo uma chadada na cabeça Não, tá safe Calculado isso aqui Nossa Tudo bem, tá tudo bem Eu sabia de algo Eu sabia de algo Aí Esse tweet tem tipo Cinco min Aí teve um Do outro cara Dois min Falando Nossa, o DEC não tá dando E ele tá aqui respondendo Quer dizer, me ignorou, né? Ah, é É Me ignorou Ao melhor o outro cara O Brand não tem flash, eu acho E esse meteoro, curtiu? Oi É você É você o meteoro? Aham Pra finalizar com a execução do Matei Não Caraca, meteoro Essa é nova Era a mesma ideia da redenção Nossa, boa Ah, não fala dela Aqui a redenção dando dano Ai Ô, se você parar pra pensar Não era meio estranho A redenção Dar 10% da vida máxima Como dano verdadeiro E ninguém buildar na época Era só a Solari? É porque a Solari Era muito tempo de recarga Muito baixo Era mesmo, né? E era muito shield Acho que era o mesmo Era o mesmo shield Agora sim Sabe quem fazia na época? Era Tank Fazia muita redenção É, Malfit fazia muito, né? O competitivo, principalmente Garen fazia muito Hoje quem tá fazendo meteoro É Camille O competitivo Camille, porque é útil Dá no meteoro Malfit parece bom Tipo, ele dá útil meteoro Na hora que ele Porque você upa o W A Miguari Ela upa o Q E depois ela upa o W Eu não upo o Charme de segunda Desporta completamente Ela tem que dar dano também, né? Não, se você É, se você quiser Você cadê a play Que nem o Mouze? Ah, que isso Mais tempo de Charme Maior que W sempre Não, não Melhor, hein? Se tivesse mais tempo de Charme Melhor ela pode Voltou Ele brincando com comida Se deu o Fear ali Ah, não É enorme É enorme o Fear É enorme Cara, a do Fear É Duas vezes minha hand É tipo Sei lá Metade do loot do Amumu Tá ligado? Uhum Nossa Eu lembrei agora, mano De um clipe do Laposa Roubando o Dragão de Lulu Com a redenção Sim, sim Nostálgico Ih, eu caí Voltei Cara, é muito bom Cara, é 1.400 de Gold A dupla guarda É É, bem chato isso É, bem chato isso Eu tô com 1.300 Pelo menos você é top Você não é o Sup Quando você é o Sup É mais triste ainda Irmão, vocês vão esperar E 30 de Gold Tem nada pra fazer no mapa A build PF do Amaranta É triste Mas Não, faz esse barão aqui não Eu prefiro não Bota fé Coloque o dar resetado É, agora não Eu não aceito o destino Eu não enfrento Oi Quezinho, Morgana NT Oi 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 Boa, tem Big Wave Tá Tá O Alfred tá sem fly Ele tá sem ult Ou ele lutou Ele fechou Então, certeza Pode dar algum dash E pela... Não é ligeira Ué Acho que é Não, não, não Pouco menos Nice Não, mas nada não Nossa, eu estou gigantescamente gigante Faz isso aí, velho Tem dois no top Oh, não tô lá não E aí, você tomou o Baron? Meu Deus Tinha dois no top Um deles o Django Quanto de AP eu tenho? 800 e... Ih, ganhamos Aqui eu ganho o solo Vem, vem o 5 mid aí Que eu gosto que eu solo o 5 Vai levar o ultimate do Malfit Não vou, não vou Venham 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 Pode vir o 5 Eu solo aqui É pentakill Venha, Darius Me enfrente Me enfrente Me enfrente O Malfit vendeu O Malfit tiltou Vendeu os itens A gente tá falhando na P Que lango Eu acho O Malfit vendeu O Malfit tiltou Vendeu os itens A gente tá falhando na P Ah, Morgana me deu Black Shoes na hora Opa, tem um dois dash aqui Perdão Biju Ares na frente é tão divertido WP, WP Cara, é muito bom, mano Meu twist aqui, velho Metade é falando Que ares são essas? Jurou Forçou E o rei e o outro? Old Sim, verdade Daí tem um monte de gay brigando aqui Obrigado pelo engajamento, Otários Tipo, como que pode, né? O ponto de vista meu diário De que a boneca é ruim Era só porque eu não sabia jogar com ela Porque quando eu comecei a aplicar as coisas Eu comecei a impactar mais nos jogos A matar, dar dano Muito bom, muito bom Tchau, tchau Tchau, tchau